É aqui. Em maio desse ano, eu estava na cidade de Riverside, lá nos Estados Unidos, próximo à Filadélfia. E nós estávamos num congresso muito bonito. E no final do congresso, no final do culto, houve uma oração, os pastores desceram e fizeram as mãos sobre muita gente. E eu percebi que havia uma mulher, numa cadeira, assim, num cantinho, chorando demais. Ela tentou de ir à frente, mas parece que não tinha muita força para chegar. E oraram por todo mundo, pastor José. Oraram por todo mundo. Colocaram a mão na cabeça de todo mundo. E cada mulher ficou quietinha e ninguém pôs a mão na cabeça dela. Ninguém orou por ela, especificamente por ela. Quando eu fui me assentar, o culto já estava terminando, o Espírito Santo, pra dor do meu coração. E disse, Moisés, se levanta, pega o pastor o microfone outra vez, que eu tenho algo para fazer aqui essa noite ainda. E quando eu peguei o microfone de novo, eu nem sabia o que o Espírito Santo que era ali que eu fizesse. Sabe quando o Espírito Santo manda você fazer, manda você levantar, manda você ir, mas você não sabe o que é que você vai ter que fazer. Aí o Espírito Santo me apontou aquela mulher e disse, canta pra ela uma composição que eu vou dar pra você agora. E essa composição vai ser como se fosse ela cantando pra mim, porque eu sei que ela está fraquinha. Eu sei que ela não está conseguindo nem respirar direito, mas canta como se fosse ela cantando pra mim. E sinta a dor dela, irmãos. Nesse momento, exatamente nesse momento, o Espírito Santo me deu uma canção no pulpo da cada vez. E eu disse, eu vou cantar e não sei que você é senhora. E eu comecei a cantar essa canção que diz assim. Se o milagre que eu preciso ainda não chegou Se o vento não está ao meu favor Deus está no vento Deus está no vento Se a vitória está no instante para mim E o deserto parece que não tem fim Deus está no vento Deus está no vento Deus está no vento Deus está no vento O bom poder ainda está em suas mãos E no tempo ele é dono E Senhor Ele está no vento É por isso que eu não vou me abalar Mas em meio à prova eu vou adorar Ele está me vendo Deus 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 está me vendo Nesse momento ela juntou todos os últimos esforços que ela tinha Todas as últimas forças E ela veio sentindo de mim assim Eu percebi que por debaixo daquele vento não tinha mais cabelo Eu percebi que ela já não tinha sequer a sobrancelha Ela chegou do meu lado E eu pedi para mim colocar uma cadeira do meu lado E o Espírito Santo me deu a segunda estrofa Do lado dela E essa segunda estrofa Mesmo que o mundo desmorone o meu redor Pra minha vida ele tem sempre o melhor Deus está feito Deus está vivendo Eu sei que meu irmão é homem pra mentir E que na hora certa ele vai agir Deus está vivendo Deus está vivendo O portão ainda está em suas mãos E do perco ele é dono e senhor Ele está vivendo Deus está vivendo Pois eu não vou me amando Pois eu não vou me amando Mas em meio a prova eu vou adorar Deus está vivendo 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 O congresso acabou e foi embora Quando foi no começo de agosto O senhor recebe uma ligação Uma gaveta que saia Uma alunação internacional Viu que é de vocês? E de repente uma noite Menina começa a dizer pra mim Pastor O senhor não vai lembrar de mim Mas eu sou aquela mulher que estava lá Em aniversário naquele dia E que o senhor fez cantar Como se fosse Cantar como se fosse eu cantando E era exatamente o que ele estava dizendo pra Deus Porque naquele dia o médico Eu havia dito pra minha família Que ele não tinha mais nada o que fazer E que eu podia ir pra casa pra morrer Mas eu disse pra minha família Antes de morrer Deixa passar aí E eu passei na igreja de ano 8 Pastor, pois é O médico americano é o mais rude, mais duro de lidar Ele disse pra mim Não adianta você gastar mais dinheiro Não adianta tentar fazer nada Não tem mais jeito Sabe, eu tenho taças E você vai morrer por semana Mas naquela noite eu senti Pastor, pois é isso? Que algo aconteceu? E eu voltei ao médico Naquela semana E disse Nem se eu rindo comigo E pede que o senhor quiser Um pouco O filho não paga Mas faz os exames Joga a ver E aquele médico Não queria fazer o princípio Mas ela conseguiu Comer a cela E ele disse Eu vou fazer Só que é provável A senhora Que eu tô certo E ele já fez Vários exames E não são exames simples Exames que alguns Demoraram semanas Outros meses Já chegam ao resultado Mesmo lá Nos Estados Unidos E quando o resultado Chegou Ela voltou no médico E o médico quase Pronto Diz pra ela Não sei o que aconteceu Com a ação Eu só sei Que toda a literatura América Diz o fim As células As células Podem Acabam com as células Mas o seu caso Aconteceu Ao ano Que eu nunca vi As formas Sendo as boas Que é frio Mas que eu sempre Vem Hoje ela está Curvoando Lá com o pastor Matheus Silvinho A assembleia de Deus Eniversário Sabe por quê? Porque o meu Deus Ainda é eu mesmo Eu já profetizei Que o caminho é do Davi Mas eu vou reiterar Deus está Tivendo a chance De se aproximar Um pouco mais Daqui a pouco Todo mundo vai Ver o que é Teu estilo E o fato Para realizar Na tua história E não só Com o Davi Eu vim falar Com você Essa noite Que já está Ficando turrão E querendo apenas O que é falado E físico O meu Deus Ainda faz O que é impossível Para o outro Você tem que Põe a palma No peito assim Diga Deus está me vendo 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 Deus está liberto Deus está liberto Deus está liberto Deus está liberto Ele está liberto Deus está liberto Deus está liberto Ele 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 está liberto Amém. Amém. eu amo ver o movimento eu amo o barulho eu amo ver alguém levantando a mão alunando a boca dizendo glória a Deus mas não tem nada mais lindo que ver alguém chorando Deus me deu uma canção algum tempo atrás e essa canção diz assim eu estou aqui me contigo contigo se o dia diz eu ouvi ouça o que eu vou falar o controle é meu tudo está em minhas mãos filho eu sei muito bem como está seu coração eu vi o maçã vou crescer eu vi o vento andar mas foi eu que permiti a minha glória de estar com todas as promessas eu jamais vou me esquecer e bem no geral dessa cara eu vou buscar o meu amor Deixa eu fazer como eu quero fazer Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você Aqui é o meu coração de contar minha flor Aqui é o meu coração de contar minha flor Aqui é o meu coração de contar minha flor Dia 23, semana retrasada Eu estava cantando em uma cidade de São Luís Estava ajeitado para cantar em São Luís, vamos lá E eu cheguei lá por volta do meio-dia Me conduziram ao hotel E aí eu fiquei com alguma coisa no hotel e fiquei descansando E quando foi por volta das seis horas da tarde Eu decidi ir ao banco, que era praticamente na frente do hotel E sacar o valor que eu estava necessitando E é isso que eu fiz Eu saí do hotel e 300 metros depois Eu cheguei no banco no Brasil E eu saquei o valor que eu precisava E quando eu saí Três homens me cercaram, os três armários Me colocaram dentro de um fio de um cinto Colocaram uma sacola de papel na minha cabeça Tomaram dentro da minha cabeça E pegaram o cartão de débito e me pediam a senha E eu dei a senha Acontece que eles voltaram no caixa E foram tentar tirar mais um valor diário E o limite já havia se esgotado E quando eles voltaram, começaram a ficar ligados E eles começaram a andar comigo naquela cidade E eles passaram Eu percebi que eles passaram em vários caixas E tentaram E cada vez que eles voltavam, eles estavam mais bravos, mais irados E eles começaram a me bater dentro do carro Tava no meu rosto Soco na minha nuca Mas sinceramente eu não consegui sentir dor Eu não sentia nada Eu não sentia dor alguma Algo me anestesiou naquele momento E eles voltaram comigo por muito tempo Seja de meia hora Mas que parecia uma eternidade também De repente Eu percebi que eles começaram a andar numa estrada Que já não era asfalto E eu já não ouvi mais Barulhos de outros carros passando por perto Lá no meu íntimo Eu pensei Eles vão me levar para o lugar Vão me matar e vão me jorar E eles começaram a conversar em códigos E cochichando quase E de repente um deles disse Para mim, o que é que você faz? Eu ainda que a mãe entendi muito Ele disse Qual é a tua profissão? O que é que você faz da vida? Eu disse Eu sou compositor Eu sou evangélico Sou cantor Eu sou pastor Quando eu disse isso Um deles gritou Aéreo, você é compositor Você é cantor É pastor Tem cantor Tem cantores que gravam suas músicas? Eu disse sim Aí parou um pouquinho e disse Então Eu vou fazer um teste Desde que teste vai depender Se você vai viver ou não Ele me disse assim Canta uma das canções Que você já comprou isso Que você já comprou isso Você já imaginou Eu vou fazer um teste 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 Me unir aos meus pés Porque santo tu és O cara o último andando Por alguns minutos Mas eu percebi Que começou a reduzir Reduzir De repente Eles cochicharam Conversaram A achar mais alguma coisa E um deles me disse Olha Não tira isso da cabeça Não tira esse pacote Da sua cabeça Eu vou abrir a porta Você vai sair Não vai olhar pra trás Enquanto você ouvir Barulho no carro Você não olha pra trás Ele abriu a porta E eu saí E comecei a parar Mas imaginando ainda Que ele me daria E eu tiro nas costas Foram os cinco passos Mais longos da minha vida Parecia que eu levei Pra eternidade Pra dar cada passo Pra que ele Eu não sei Se Se algum deles Já foi crente Que conhecia essa canção Tem mãe O pai da igreja Que cantou Alguma vez essa canção Mas eu senti literalmente Que o Espírito Santo Fez algo Dentro daquele carro Não tem problema Eu andei por alguns Metros Quem sabe quilômetros Até chegar Num local Com muitas portas Comerciais E lá tinha um café Chamado Café Rei Eu cheguei perto Daquele café Tremendo Branco Com o rosto Marcado Com os capas E eu encontrei O vigílio Que ele percebeu Que eu estava Em choque Deu um copo d'água E colocou Pra se sentar Na cadeira E eu contei Pra ele O que havia acontecido É onde ele tinha Inversado Ele botou a mão Na cabeça E disse Meu Deus Essa rua Que eles te deixaram É onde eles vão Os corpos É onde eles deixam Os corpos Que eles matam E passam-se semanas Até alguém descobrir Que você Se você tivesse sido Morto por eles Semanas Se passaria Até alguém Estar conto Que você Estava morto Pessoal Foi muito O custo Conseguir os contatos Com a igreja Com a diretoria Da UMADEC Lá Na cidade De São Luís Onde Escreviste São Luís E eu disse Pra pessoas Que já era de voo Tem agenda Com esse tempo Que estava Às 7h30 Até a pessoa Chegava Estava Tareia 9h Me encontraram Eu disse Estava Eles vão Me buscar Todos apavorados Vocês sabem Vocês sabem Dizem Eu disse Não estou bem Eu só estou preocupado Porque meu horário Já está acabando De me parar E vendo Aí ela me disse A minha irmã Me disse Você não precisa Enquanto Você passou Por um choro Muito grande Vai contar Eu disse Daqui a pouco A gente leva Você vai embora Eu disse Não Eu vim aqui Para adorar E eu vou adorar Quando eu disse Isso Ela ligou Para o coordenador Pastor Maurício Pastor Maurício Colocou o fregador Na frente Me colocou Para cantar Depois Eu só passei No hotel Troquei de novo E quando eu cheguei Na igreja Toda a igreja Estava sabendo E eu sentia Temor Está grande Está aqui Da igreja E quando eles Viveram Estenderam a voz Começaram a agradecer A Deus E o pastor Maurício Que passou Me confundi Se você puder Cantar Cante Enquanto ele Disse isso A primeira canção Eu cantei Eu vou adorar Para adorar Senhor Te dar o meu louvor Quero me postar Vou me derramar Aos meus pés Eu quero te abenço Eu quero te abenço Eu quero te abençoar Eu quero te abençoar Eu sou o Senhor Eu quero te abençoar Eu não quero te abençoar Não me derram Eu não quero te abençoar Eu não quero te abençoar Amor Música Fui, fica, fica Veste de novo Usa o sangue De novo Me ajude a ser Fiel Quando é chegado do céu A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou ficar com a cara, por meio que o mundo Mas eu gostaria que você se manifestasse a Deus como eu sou Eu não sei que foi que você trouxe Se você trouxe como Deus, se você trouxe o cabelo Se você trouxe como mim, eu não sei que você trouxe Mas o certo é que eu sei que ninguém pode vir a estudar sem fazer alguma coisa E se você trouxe, então ofereça a ele Ofereça a ele Ofereça a ele O que você trouxe? O que você trouxe? O que você trouxe? Amém. Amém. Amém.